Agora tem dica de mais artesanato e Yoni Berne já está com a gente. Tudo bem, Yoni? Tudo. Seja bem-vinda mais uma vez. Sempre um prazer recebê-la, viu? Prazer é mesmo. Yoni, adorei a sugestão. Hoje é uma caixa redonda e caixa redonda o pessoal sempre tem mais dúvidas na hora de fazer, né? É verdade. Mas agora eles vão ver que não tem dificuldade nenhuma numa caixa redonda. Legal. O que você usa em relação ao material? Então, eu já trouxe uma caixa redonda justamente para que as pessoas não tenham preocupação com o tamanho. Para que utilize a caixa que tem em casa. Eu quero ensinar a revestir qualquer caixa que a pessoa tem em casa. Essa é a ideia. Então, eu vou começar. Essa nem me preocupei com a medida da caixa justamente por isso. Porque eu quero que as pessoas aprendam a revestir qualquer caixa que ela tem em casa. Essa cola que você está usando é aquela? É a cola branca. Branca extra. Isso, cola para artesanato. Lembrando que nunca pode ser a cola escolar. Eu vou espalhar bem. Tomando cuidado para esticar bem a cola. Deixa eu só liguei aqui. Para não sujar o tecido. Fico bem a cola. O que é esse material, Ione? Esse é papelão. Papelão, né? Papelão Paraná, gramatura 110. Você pode perceber que ela tem dois, né? Que eu reforcei. Mas qualquer caixa dá para fazer com essa técnica. Inclusive, uma caixa que não seja redonda. Com essa mesma técnica. Olha, espalhei em toda a volta. Ali, bem. Por aqui. Tecido. Não tenho qualquer lado, né? Porque qualquer posição, viro. E vou revestindo em toda a volta. Chegando aqui, provavelmente eu deixei um pouquinho a mais. Então, eu vou tirar esse excesso. Tirei o excesso. Eu vou passar o pincel. Um pouquinho. No tecido. Normalmente, eu uso um pingo de cola no tecido só em acabamento. Em cartonagem, não se usa cola no tecido. Já fiz o acabamento. Agora, eu vou passar a cola em toda a volta aqui. Tepalhando sempre. Pronto. Lembrando que além do passo a passo dessa caixa redonda, existem outros vídeos, gente. Agenda, porta-retrato. Vários trabalhos da Ione no site do mulher.com. Então, você que de repente perdeu as outras aulas, tem coisa bem legal lá. É só você acessar o site do programa. Inclusive, eu tenho a postila agora impressa. Eu não trouxe dessa vez, mas eu tenho agora a postila impressa. Qualquer técnica. Olha, colei. Tecnicas variadas, né, Ione? É verdade. Não tem necessidade de picotar o tecido. A maioria das pessoas picotam o tecido quando é caixa redonda. Não tem necessidade. Porque eu vou colocar uma bolacha de papel aqui. Olha, vira um pouquinho só para não sujar. E passa o cola aqui. Olha, espalhando bem sempre. Bota só mais um pedacinho aqui. Pronto. Trago o tecido de volta. Começo a colar. Olha, na hora que eu viro o tecido, essa é a vantagem do tecido 100% algodão. Ele já vai colando. Olha que rápido. Facilita e muito o tamanho. E muito, é verdade. Pronto. Pronto. A caixa está quase pronta. Agora, para fazer esse acabamento aqui, eu vou passar a cola em uma bolacha. O que eu chamo de bolacha? É da mesma medida da caixa, ou melhor, uns 3 milímetros menor e é só passar a cola. Um pouquinho menor. Toda a extensão. Uns 3 milímetros, mais ou menos. Lembrando que aqui a gente não está dando medida, gente, da... Do tamanho da caixa, porque você pode fazer em qualquer tamanho. Isso, a ideia é essa. E eu fiz questão de trazer este papel aqui, Tati, porque é um papel que se vende em papelaria. Viu? É papel cartão. Olha, eu trouxe os dois tipos, o papel paraná e este, mas eu fiz questão de passar cola neste daqui, para que as pessoas possam comprar em qualquer papelaria. No Brasil todo, vende este tipo de papel. O outro talvez tenha dificuldade, mas este não vai ter. Eu estou passando com o pincel, mas poderia ser também com o rolinho. Inclusive, eu vou até utilizar o rolinho para tirar o excesso de cola. Passei rápido aqui. E eu normalmente utilizo o rolinho só para isso mesmo, para uniformizar a cola. Eu não utilizo para passar cola. Pronto. Já cortei o tecido. Sempre um centímetro e meio a dois maior. Olha, centralizo, viro, passo a mão para tirar qualquer ruguinha e passo cola toda a volta novamente. Ou melhor, nas beiradinhas aqui, né? Mais ou menos a medida do tecido. Para que as pessoas tenham uma ideia de a dimensão da cola, é só passar mais ou menos a largura do tecido. E venho colando. Também sem precisar fazer aqueles piques. Sim, é. Olha, eu prefiro sem o corte, mas tem gente que tem dificuldade, aí pode cortar assim, fazendo uns piques em toda a volta. Segura um pouquinho, e aí eu venho com a cola novamente. Tô bastante cola, né? Já tá acabando. É o que eu pus no potinho. Pronto. Tem que colocar mais? Por favor. Parecia que era bastante que eu tinha posto, né? Agora, olha isso. Você vê, é importante aqui passar nas beiradinhas da bolacha. A bolacha costuma fazer isso com papel cartão, para que as pessoas não se assustem, não. É porque a cola é a base de água, então ela umedece o papel cartão. Mas depois que cola, ela volta ao normal. Centralizo. Aqui é uma dica, para que as pessoas que estão começando, pode pôr uma fita crepe, para segurar. Ou então um peso. Eu no ateliê, eu costumo utilizar peso. O que que seria o peso? Qual que é livro? Eu costumo encapar dois, três livros, para ficar bem pesadinho. Opa! E deixa para secar. E deixa para secar. Mas a fita crepe também é uma solução, para quem não tem o peso na hora. A gente dá continuidade e cola a fita crepe. Gente, eu vou preencarvalo rapidinho e daqui a pouquinho tem mais passo a passo dessa caixa presente redonda. Enquanto isso, fique com as imagens dos outros lindos trabalhos de Yoni Berne, que participa dessa tarde ao vivo no Cantinho de Arte do Mulher.com. A gente volta já. Agora a gente tem mais dica de arte artesanato com o Yoni Berne, que hoje participa ao vivo aqui do nosso Cantinho da Arte. Opção, caixa presente, caixa redonda, que às vezes dá um pouquinho mais de dúvida na hora da gente fazer o acabamento, né, Yoni? É verdade. Próxima etapa da nossa caixa. Agora eu vou passar cola na parte interna da caixa. Vou espalhar bem, como sempre. Porque aqui não vai bolacha, aqui vai o tecido direto. Então eu não posso deixar excesso de cola. Vou espalhar bem e vou utilizar o rolinho também para não ter dúvida, para não ultrapassar o tecido. O rolinho ajuda a uniformizar. Pronto. Centralizo. Isso daqui é um tecido liso. Eu achei que ia combinar com esta caixa, então, para não ficar... Como é um tecido... Essa estampa é chamativa, então eu escolhi um liso, mas poderia ser de bolinha, tá? Olha. E aí o nosso círculo também é um pouquinho maior que a medida do fundo da caixa. Eu gosto, não muito. Eu deixei, acho que, mais ou menos meio centímetro, de meio centímetro a um. Olha que lindo que já ficou. Agora eu preciso de um acabamento aqui. Então o que eu fiz? Uma tira com um centímetro maior, revestir com o mesmo tecido. E agora eu vou passar cola. Só que eu não passo cola na tira, eu passo cola aqui. Na caixa. Na caixa. Tem uma perguntinha que veio pelo Facebook, oficial do Né.com, Ione. A melhor forma, maneira de cortar o papelão. Você tem alguma dica? Sim. Dependendo da espessura do papelão, pode ser cortado com tesoura. Ou então, acima da gramatura 110, já tem que cortar com estilete. Ou então, pedir para alguma gráfica cortar, porque daí eles têm máquinas, né? Mas eu costumo cortar com estilete. Com estilete. Agora, arredonda, infelizmente, ou só uma gráfica ou então com tesoura. Porque o estilete já fica difícil, é. Olha, já passei em toda a volta. E você viu que aqui eu passei uma quantidade generosa de cola. Porque não vai aparecer o tecido, né? Então aqui não tem problema. Abaixo. Conforme o tamanho da sua caixa, você mede. Aham, isso mesmo. Neste caso aqui, é só medir a parte central da caixa. Olha como já ficou linda. Né? A caixa já está pronta. A tampa é a mesma... Da mesma forma que eu revesti embaixo, eu revesti a tampa. Só que ela tem um centímetro e meio, mais ou menos, né? E agora, aqui, para cobrir essa... Para esconder essa parte, o que eu vou utilizar? Outra bolacha. A bolacha é um pouquinho menor, também. Só que aqui eu vou passar cola aqui dentro para... A bolacha, papel, cartão. Bolacha, papel, cartão. Algumas vezes eu utilizo papel paraná. Só que nesse caso, eu fiz questão de trazer o papel cartão para facilitar para as pessoas que estão iniciando com a cartonagem. Olha. A medida deu certinho. Olha como o acabamento já fica... Perfeito. Viro. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de cima. Neste caso aqui, desta caixa, eu coloquei uma bolacha sem manta acrílica. Quem tem, já faz cartonagem, pode colocar uma manta acrílica para deixar fofinha. Nesta etapa. Não sei se você percebeu que eu tenho algumas caixas que tem manta acrílica. Então, seria nesta hora. A decoração e a de tema floral da ponta, a caô é também. Verdade. Espalho bem. E aqui eu vou passar também na bolacha, só nas peradinhas, em toda a volta. Para ter uma melhor aderência. Cola na tampa da caixa e cola nas bordas da bolacha. Isso mesmo. Já acostumou, né? Com a bolacha. Como diz uma aluna, é bolacha que não se come. Eu adoro essas dicas que a gente associa com alimentos, que devem nunca mais esquecer. É verdade. Olha. Eu fiz praticamente a mesma medida. Também aqui vale utilizar uma fita crepe, ou então colocar num peso. Mas olha, só assim já... Dois, três livros. Um livro, isso mesmo. Pronto. Já tem uma aqui, gente, sequinha. Isso. Aqui a opção foi com o preto, né? Foi com o preto. O tecido é o mesmo, a diferença é só os tons. E é legal esse... Isso. Eu chamo de encaixe. Esse aumento, né? Porque você percebeu que a caixa, tanto a caixa como a tampa, tem a mesma medida. É por isso que tem esse encaixe. Normalmente as caixas têm a tampa um pouquinho maior, né? Que é meio centímetro em cartonagem. E esta não. A medida tanto a parte de baixo como a de cima com a tampa, é a mesma medida. Legal. Ione, parabéns pelo seu trabalho, linda, né? Vamos colocar todos os contatos da Ione BN no ar, você que quiser, de repente, informações em relação à apostila, dúvidas do passo a passo ou de outras dicas. Site do mulher.com tem videoaulas também com a Ione, tem muita coisa bacana no arquivo. Obrigada, viu, Ione? Volte sempre. Eu que agradeço. Eu adorei te ver. Bom te ver. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Vídeos...